5 de Abril, dia positivo para a Bolsa Nacional, a maioria das cotadas, praticamente todas, tiveram positivas, à exceção da Altri, uma ligeira queda, opa, vou fazer um pouco de zoom, uma ligeira queda, Navigator também, depois temos as do retalho, Sonai, Jerónimo Martins. O resto terminou positivo, como é óbvio, com grande flutuação. O vídeo vai ser rápido, pelo que se puderem deixem like, eu atrasei-me um pouco, pelo que saiu um pouco mais tarde, mas que dados relevantes saíram hoje? Hoje tivemos a questão do PMI na Europa, que também caiu, isto nunca é bom, tivemos a variação de empregos privados, uma queda brutal, brutal mesmo. Isto vem dar cada vez mais força à questão da recessão. Muita gente diz que esta queda na criação de emprego pode não ser muito relevante, porque pode ser algo sazonal, mas a realidade é esta, creio que todos estamos conscientes que recessão técnica pelo menos teremos, porque basicamente estamos a seguir o guião que estávamos à espera, ou seja, aumento das taxas de perda de poder de compra, e a perda de poder de compra está muito, mas muito associado à questão do emprego, que era aquilo que o Fed queria ver diminuir. Mas as bolsas, de certa forma, reagiram positivo inicialmente a isto, e depois começaram a cair, principalmente quando saiu o PMI, que basicamente está a dizer que a indústria, os serviços, todos eles estão a começar a ter perdas. Poderá ter sido isto o motivo desta forte queda? Em parte sim, a realidade é essa, sem dúvida que foi pelo menos o grande início para este arranque. Mas, olhando para o Standard & Poor's neste momento, as coisas estão bastante negativas, de certa forma, aquilo que não está a negativo são as defensivas, ou seja, temos as de saúde, temos as utilities, temos o consumer defensive e a energia que continuam a aguentar bastante bem. As financeiras estão a tentar levantar um pouco aquilo que está a arrastar, e podemos ver aqui pelos setores, basicamente são as tecnológicas e o consumo cíclico, e aparece também a indústria. Não sei se o Dow Jones está a cair, pelo menos que eu não olhei, não estava. A grande questão é esta. Amanhã vamos ter os pedidos iniciais sobre esse desemprego, e nada mais. Não se esqueçam, sexta-feira não vamos ter vídeo, não vamos ter bolsa, aliás. É feriado, creio, eu não tenho a certeza, mas eu aposto que não vamos, a bolsa não vai abrir, mas ainda não vi nada a indicar isso. No entanto, vamos ter os non-farm payrolls, que eu acho que é a parte importante, assim como o salário médio por hora. De resto, o que é que o Psi fez? O Psi, tal e qual como o Ibex, simplesmente continuaram aqui, fizeram um gap down e voltaram cá para cima. O Ibex praticamente a fazer o mesmo e a fechar em força. O CAC nem por isso, e o DAX também não. Ou seja, duas realidades distintas, nós podemos ver que o DAX está aqui nesta zona de suporte, tem, sim senhor, há aqui uma gap, tem aqui a Moving Average, é uma forte possibilidade de irmos aqui, mas está ali qual como o Standard & Poor's. A correção está a começar a acontecer, de certa forma, eu desenhei, não sei se desenhei isto hoje, foi ontem, mas a questão é, a correção vai começar, o expectável é que volte à Moving Average, tal como tem acontecido sempre, e por isso é que eu digo, quem se queria proteger ou teve rapidez para o fazer, eu confesso, eu meti aviso na Shopify e não o recebi. E no telemóvel o TradingView, eu acho que é o telemóvel que adormece as apps e basicamente não recebo a notificação. Deixado os e-mails, mas eu ouço os e-mails por enorme e ignoro, que recebo muitos, por isso nem olho para isso. Mas enfim, era para gerir, agora já no bom tempo, agora estou à espera do bounce. Porquê? Aquilo que nós estamos à espera é disto, haver um mínimo e depois voltar para cima. Claro, existem duas hipóteses, romper este máximo ou voltar cá para baixo, tal correção ABC. Pode ser, desculpa, porque a realidade, como é que está aqui a Shopify, porque a realidade é que ela pode dar outra oportunidade para sair e depois não se sai. A Shopify não perdeu a tendência, atenção, não era esse, o meu motivo de sair não era dizer, ok, vou sair porque perdeu a tendência, está a beris, mudei o sentimento, não, é mais porque o meu preço médio estava nos 46,20, não é? E se o meu preço médio está nos 46,20, o ideal era sair, nem que fosse, nos 46,50. Eu meti um aviso aqui neste pivô aqui. Ganhava 30 centros por ações, basicamente pagava os custos, não era? Mas a realidade é que ficava mais confortável, não para entrar hoje, mas amanhã. Isto tudo para vos dizer que, em termos de estrutura, se olharem, estandar em puros está bem. Acho que o Kikius tem estado a cair um bocadinho mais, mas está tudo bem. Olhemos para o Dow Jones, é, eu tinha ideia que o Dow Jones estava positivo, está tudo bem, está no suporte. Aquele que tem andado a cair e que parece que está difícil de encontrar o fundo, sem dúvida, o Russell. As de crescimento são aquelas que, por norma, caem mais, pelo menos em termos de amplitude, é sempre, não é? Mas a realidade é que é assim, os dados não são positivos, aquelas que vão ser a aposta, ou seja, o porto seguro. São as que dão dividendos, são as que têm earnings positivos e que podem surpreender pela positiva. Não são nem as fintechs, nem o diabo, mas como vocês podem ver aqui, eu não sei o que é que se passa com a Upstart. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, mas a Upstart está a ignorar tudo o resto. A Upstart voltou aqui para a resistência, pronta para fazer um breakout. A última vez que eu disse isto, não houve breakout nenhum. Mas já a Farm, por exemplo, não está nesse ponto, apesar de ter vindo ao Golden Pocket e a Sophie também não. Já agora vamos tirar isto aqui de longo prazo, porque já fazemos vídeos diários, não é? Nós procuramos movimentos diários. Por isso, para já, aquilo que eu posso vos dizer é assim, o mercado não está assim tão mau quanto isso. Pode parecer, assusta, mas não está assim tão mau. Quanto às nossas cotadas, já agora, a Bitcoin está ligeiramente negativa, continua nesta zona. Vejam a pressão, ela quando rebentar, e por isso é que não é nada de, como é que eu ia dizer, factual, não é? Não é, não sei se exato, é um feeling. Tanto trabalha por ser lá para baixo, que o dia em que deixa a lenda fugir, ela foge. Mas, a realidade é que também se podem cansar de estar a trazê-la cá para cima e ela simplesmente não o ir. Petróleo continua aqui preso, literalmente. Dólar hoje está a subir ligeiramente e as taxas de juros continuam em queda, como nós esperávamos. A VIX, praticamente nada especial. Olhando então para a Green Vault, Doge, em decisão, numa zona que basicamente é... Se vocês olharem para o Sandor & Poor's, e a maior parte das cotadas, de certeza que olhavam para aqui, como ponto de começar a fazer um bounce. É bem possível, neste momento, é uma paragem que pode lateralizar e subir. Todas as subidas têm paragens, pode ser esta. A EDP Renovável está a fazer o mesmo, com outro aspecto, mas, no fundo, é Inside Bar. E a EDP, essa, é aquela que está com mais força, simplesmente picou ontem e hoje furou acima desta zona aqui. Portanto, aquilo que queremos é continuidade, mas isto ainda está em cima da mesa. No entanto, aquilo que queremos é continuidade e aquilo que eu vos alerto sempre é quem quer tomar decisões e, olha, diariamente, mas não está a fazer day trading, olha para a Moving Average, escolham uma, escolham simples, exponencial, que dá mais ênfase aos preços mais recentes. Mas olhem para aí. É aqui que nós fazemos a nossa gestão. O resto é ruído, não é? Porque a realidade é esta. Se nós olhamos para a visão horária, o bounce esperado era ali, não pode furar. Fez o bounce. Se olhamos para a visão diária, a Moving Average está muito longe. E é só isso que eu queria alertar. De resto, o movimento está positivo, como é óbvio, pode ter quedas. BCP, eu fiz aqui o triângulo, mas agora vou alargá-lo um bocadinho. Não deixa de ser um triângulo, ou seja, sequência de mínimos mais elevados, máximos mais baixos. Vai haver decisão em breve. Quando? Não sabemos, mas estamos todos na expectativa. Quanto à GALP, é uma inside bar, é uma pausa na queda. Os movimentos normalmente começam a partir destas velas. Uma grande queda, uma paragem e agora vem a decisão. É para picar para baixo ou ir lá para cima? Não ficava preocupado em ir para esta zona de suporte dos 10.51, enquanto não fura aos 10.77. Tem a Moving Average, de resto, rompendo este máximo, o mais certo é voltar aqui acima. Pode acontecer de não sair aqui, mais uma vez, a nós. Simplesmente está a ir, por isso volto-vos a dizer, enquanto ela for, é deixá-la ir. Honestamente, se nós formos tentar adivinhar onde é que estão os topos, e volto-vos a dizer, é uma referência, não é ciência, mas chegou lá, não é, aos 123% e parou. Ou seja, se formos adivinhar o topo, este é o topo. Acabou. A realidade é que... Ah, pode continuar. Tão simples quanto isso. São meras referências, ok? Não é... Eu não gosto de colocar isto porque acho que influencia as pessoas a tomar decisões que depois podem se arrepender, digamos assim. Eu volto a dizer, a decisão de não agir é pior do que de agir. Eu creio que foi o Celso que disse que hoje fechou duas cotadas que tinha, uma delas era a Google, é irrelevante. A questão é, viu o mercado a cair, tomou uma decisão, dinheiro em caixa. Não há cá mais nem meio mais, dinheiro em caixa, ganhei 100. Se ganhei 100, ah, deixaste de ganhar isto, mas eu ganhei 100. É tão simples quanto isso. Eu também estava a ganhar 3 mil dólares na Nvidia e já vou nos 2 mil, se não for nos 1.500 ou lá o que é. Portanto, a realidade é esta. São decisões difíceis de tomar, mas está, parabéns, porque tomou decisão, quer o preço, dito uma subida e diga assim, olha, olhando em retrospectiva, a decisão foi mal tomada, a realidade é esta. As decisões não são mais tomadas quando é para fazer lucros. Fez ganhos, está feliz, vai ter uma boa Páscoa, enquanto os outros, eu incluído, vou estar a roer as unhas, não é? Mas, nós, chegou lá, faz retracement, não faz, acompanhem a visão horária. Para já é o ponto onde ela inverte. Mesmo que olhem para a 13 ou para a simples, é aquela que têm que acompanhar. Furou, voltou para cima. Furou, voltou para cima. Portanto, para já é isto. Tenho aqui uma gapa enorme, por isso cuidado. De resto, CTTs. Ontem creio que tínhamos feito uma pausa, não é? Ontem fizemos uma pausa e hoje respeitámos a pausa. Fizemos um novo mínimo, continuamos com máximos, mais baixos. Talvez como o BCP, muitas estão assim. Honestamente, muitas estão assim. Fazer um triângulo, não é? Fazer mínimos mais baixos e máximos... Aliás, mínimos mais elevados e máximos mais baixos. De resto, é uma inside bar. Está por ontem para começar a ir. O mercado só tem que deixar. E eu volto a dizer, daquilo que eu tenho visto, não tenho acompanhado muito nestes últimos dias, mas os bears continuam a dizer que é para ir lá acima. Esta queda, eu posso vos mostrar rapidamente. Não se esqueçam, o link do Discord está na descrição. Se puderem deixar o vosso like e o vosso comentário, ajuda a impulsionar os vídeos, sem dúvida. Mas, Estados Unidos em geral, vamos lá ver. Isto foi a questão da palantia hoje, mas os bears, onde é que está aqui a contagem que eu tinha partilhado já há algum tempo? Se vocês forem a ver, nós poderíamos estar aqui e vir aqui. A realidade é que quem fez esta contagem, basicamente disse, nós vamos aos 4080, ou seja, aprofundou isto mais, porque talvez por este máximo não ter sido tão elevado. Ou seja, subimos, caímos, subimos, caímos, subimos. A queda está a corresponder à expectativa, como é óbvio. O que é que se faz quando se tem este tipo de informação? Começa-se a estar atento para fazer saídas e depois tentar fazer entradas. Isto serve para as cotadas, não é? A realidade é esta. Eu hoje partilhei aqui os setups, mas não tenho aqui nenhuma para o Standard & Poor's. Esta é para a Tesla. Mas a realidade é esta. Estávamos confortáveis, por isso tenham isso em conta. E o mesmo acontece aqui. Se começar a romper, vai. E para já, não está a dar indicações de que é para cair. Quanto à Jerónia Martins, não fez um novo mínimo. Começou com o Gap Down, não aguentou. No final, acaba quase por ser uma Inside Bar, como é óbvio. Estamos na parte inferior. Isto significa o quê? Significa que estamos a, peço desculpa, a batalhar com as Moving Average. Neste momento, perdemos a 13. Estamos agora a tentar romper a de 50. Portanto, só fiquem bolos ou façam entradas quando tiver o sinal. E o sinal está basicamente aqui. Um fecho acima dos 21, 26. Vai fazê-la correr para os 21, 58. Se começar a perder esta zona, vai ganhar aqui suporte. Tem vários, não é? A parte boa das escadinhas é estas, não é? Se vocês olharem, a maior parte das escadinhas, todas elas, todas, sem exceção, mas todas elas têm zonas de paragem. Aqui não foi uma escadinha assim tão simpática, mas vejam, a queda traz-nos para o degrau da escadinha. E basicamente foi isto que aconteceu. Com um bocadinho mais profundidade, mas parámos mais ou menos aqui, não é? Depois subimos e fizemos o máximo mais baixo. E agora estamos todos na expectativa, se vai fazer um mínimo mais baixo que este, não se esqueçam, fazendo um mínimo mais baixo que este, continuamos a fazer a bull flag. Como é óbvio, os patinhos, como se costuma dizer, os patinhos ficam a acreditar até que ela rompe e deixa de ser bull flag. Mas, de resto para já, não tem assim nada de, tão importante quanto isso, para esticarmos assustados. Suporte, muito interessante ver aqui a reação, por causa destes máximos, que vão servir de suporte, e há moving average. sonai, segundo dia consecutivo a cair, esta perdeu as moving average todas neste momento, estou à espera que amanhã ela faça um bounce. Mesmo que venha um bocadinho mais abaixo, se vier esta zona, começar a fazer um bounce, como tem feito sempre, digamos assim. Ou seja, sempre que fura as moving average, sempre que fura as moving average, nós vamos um pouco mais abaixo. ou furamos o mínimo dia anterior, ou não furamos. Mas, vamos mais abaixo. Tenham isso em conta, olhem para esta zona, de resto, elas têm movimentos um pouco diferentes, pelo que não servem muito de comparação, Altri, inside bar nas moving average, não tem nada a mudar aquilo que dissemos ontem, bull acima, bear abaixo, ela mantém-se acima das moving average, por isso não há grande problema, Navigator a mesma coisa, ontem rompeu esta zona importante, hoje o que é que fez? Veio cá para baixo, devia ter vindo daqui, e não veio. Por isso, é um sinal extremamente importante, apesar da vela ter fechado negativa, a abertura, e o fecho é negativo, mas, a realidade é esta, vocês estão a ver onde está a resistência, se começar a ir, vai começar a ir a partir dos 3.36, não se esqueçam, olhem para o volume, acho que é o mais importante, e se for para começar a cair, vai ter que perder o moving average e os 3.32, de resto nada de alarmante também, Motting Hill continua a ir, a nossa linha de tendência já foi, nós podemos esticá-la, nós podemos fazer muitas coisas, ela pode vir para aqui e eu voltar a fazer o mesmo, como diz o outro, chegar aqui e puxar isto para aqui, e depois começar a desenhar o megafone, mas, para já, saudável, não sei se subiu 6% em notícias, o volume, é daquelas situações que eu vos digo, procuramos o máximo mais elevado para entrar, entramos em dias berço, bem testar o suporte, testou e hoje foi, podia ter rompido para vir cá para baixo, para fazer outro desenho, mas é assim que se faz investimentos, tendo em conta o preço, e não os fundamentos, e a RAN, mais uma inside bar na parte superior, ela tanto pode querer vir para aqui, como cá para baixo, para já estar à espera da moving average, vamos ver a reação. Quanto aos Estados Unidos, a maior parte delas estão todas negativas, se são tecnológicas, completamente negativas, meta, uma pausa, AMD perdeu a moving average, ou seja, AMD deu aqui o sinal, de que vamos perder este pivô, e potencialmente vamos aqui aos 87, sim, isto está em cima da mesa, como está em cima da mesa, estamos a fazer a tal bull flag, vocês veem que, aquilo que poderíamos estar a desenhar, uns vão dizer que é um triângulo descendente, sendo um triângulo descendente, por norma, rompe para cima, como é que se nega um triângulo descendente? É fácil, é só furar e continuar para baixo, portanto, as coisas para já, não estão assim muito positivas, a realidade é essa, mas, 1, 2, 3, será que faz 1, 4, 5, e depois rompe? Nvidia, está mais bullish, uma subida brutal, dizem que é por causa da inteligência artificial, artificial, enfim, fechou a gapetinha aqui, esta já foi, é menos uma dor de cabeça, não é? Tem outras, mas, está no moving average, está no suporte, a partir de agora é preciso gerir, e é isso que eu vou fazer, ganhar 4 dólares é melhor do que ganhar zero, mas é isso que eu vou fazer, amanhã, é assim que se toma decisões, não é? a decisão devia ter sido antes, honestamente, mas hoje não deu grandes hipóteses, eu estava à espera que, confesso, eu estava à espera, que ela hoje abrisse mais ou menos aqui, e viesse para cima, mas não foi o que aconteceu, gap down, pressão de venda, e depois estabilizou, onde tinha que estabilizar, agora, nesta não tive tempo, nesta tive, não é? Aquela que eu queria gerir, eu tive tempo, naquela está, a Shopify, não é que elas estejam a fazer um movimento, assim, tão diferente, do resto, agora está a perder esta zona, que é péssimo, mas, isto não está bem desenhado, vocês veem por ali, a grande questão é esta, esta deu a hipótese, porquê? Porque ela estava aqui, começou a cair, 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 pequeno, perdeu a zona, vende-se, eu tinha o aviso, a corneta, como diz o outro, onde é que está? Não, engraçado, eu tinha aqui o aviso, deixei-me fazer, é que eu meti no telemóvel, a recarregar, a ver se fazendo refresh, aparece, ah, está aqui Shopify, 48,58, mas eu não, não, simplesmente não recebi, e fiquei tão à vontade, pensei, oh, afinal, quantas das coisas devem ter virado, não foi o que aconteceu, pelo que, devia ter tomado a decisão, apesar de ser este o desenho, que pode estar a fazer, a AMD, não é, mas, a Shopify, devia ter tomado a decisão, em todo caso, para já, é um dia, é, é, é um dia, enquanto não perder este pivô, não está a Beris, afirma, enquanto não perder este, não está a Beris, perdeu esta zona, sim, se fosse para gerir, era aqui, acabou o assunto, ah, mas de resto, ah, ela deu a hipótese, não é, veio cá acima, começou a ir para baixo, começou a ir para baixo, tomámos a decisão, nos 10,60, e, poderíamos ter, tentado entrar, ah, se tivéssemos, ah, se quiséssemos fazer, uma aposta, de olhos fechados, no Golden Pocket, e teria corrido bem, a upstart, como eu vos disse, não sei o que é que está a fazer, a Palantir, teve a notícia, que ia fazer uma parceria, com, salvo erro, a Microsoft, algo na nuvem, ah, começou com, no Primarket, com 5%, os 5% de subida, já agora, só para vocês verem, os 5% de subida, trazia, praticamente, aqui para a Moving Average, ah, mas a questão é, a abertura, estava a ver agora há pouco, a abertura, foi sempre a cair, ela, simplesmente, vejam, 5 minutos, em 5 minutos, ela, simplesmente, veio cá abaixo, e perdeu, porque ela subiu, subiu 3%, salvo erro, ah, foi em 5 minutos, e por isso é que eu digo, há dias que não se consegue fazer, nada, este foi um deles, porque depois foi sempre a cair, e, se vocês forem a ver, sempre a cair, só nesta altura, quando está extremamente negativa, completamente, oversold, é que ela vem, a Moving Average, para rejeitar, e agora, tentar furar, é, é complexo, gente, nestes dias, é aquilo que eu digo, as pessoas ficam inertes, não é, à espera que isto aconteça, à espera de um suporte aqui, começa a perder, depois espera-se pelo suporte aqui, e foi sempre a furar, não houve, honestamente, não houve, notícia nenhuma, que eu tenha, lido, que tenha alguma coisa, para, fazer isto, simplesmente, é um mercado a fazê-lo, não é, a realidade é, está oversold, primeiro bounce, vamos ver, onde é que termina, porque as correções ABC, implicam, vir um pouco mais abaixo, depois temos, a Lucid, que no final, está a fazer o quê? nada especial, novamente, sim, perdeu esta zona de pivôs, e aquilo que eu digo sempre, perdemos os pivôs, vamos mais abaixo, foi o que aconteceu, não viemos até o suporte, para já está a desenhar um martelo, a Tesla, fechou, praticamente a gap, não, ainda deixou um bocadinho aberto, a gap, que é uma pena, tem gap acima, duas, pelo menos, vamos ver, quando é que ela para, ela para já continua a descer, a realidade é essa, não se esqueçam, a Moving Everest, a uma hora, vai ser a vossa amiga, a Moving Everest, a uma hora, não vos deixa tomar, muitas más decisões, entrar aqui, só porque sim, é uma má decisão, porquê? Porque temos que esperar, ela abriu, subiu, sim senhora, e, não, temos que esperar, quedas, volta sempre à Moving Everest, quedas, volta sempre à Moving Everest, para rejeitar, para já, tínhamos aqui uma, duas, três, vamos lá ver se vamos ter a 4, ou não, o sentimento, para as EVs, e não se esqueçam, a Tesla, perdeu, desde, sexta-feira passada, já perdeu, mais de 10%, a Ford, por exemplo, não, a Ford, basicamente, aí está a perder hoje, 2%, desde sexta-feira, está, basicamente, a perder os tais 2%, não é daqui, até aqui, a 1%, a realidade é esta, a Tesla, tem muito mais shorts, que a, shorts ou calls, do que a Ford, ela é mais volátil, no fundo, nós queríamos vir à Moving Everest, a 50% e voltar para cima, agora vamos ver como é que ela se resolve, porque a última vez que veio cá, furou-a, eu partilhei uma contagem, também no Discord, ela vale o que vale, como é óbvio, vou fazer aqui um pouco de zoom, para vocês verem, é que basicamente, dizia que, a tal onda 3, isto é 15 minutos, algo erro, não diz, mas eu tenho a ideia, que isto é 15 minutos, mas que viria aqui, aos 187, no máximo, e já estava, o Golden Pocket, é aqui em cima, não é aqui, ela vem um bocadinho, mais abaixo, agora, se invalidou, invalidou, invalidou completamente, este mínimo, está a usar este mínimo, como referência, eu normalmente, aquilo que vos digo, é, se furamos isto, vamos aos 123, os 123 estão aqui, mas para já, em termos de movimento técnico, se fechasse, acima da moving average de 50, amanhã, a partir de volta aqui, vamos ver, eu sou honesto, eu acho que, deve aparecer, e há alguma notícia, para as coisas começarem a subir, são 3 dias consecutivos negativos, a última vez, fez 5, podemos considerar este sexto, vale, vale, para já, é que eu digo, está numa zona de suporte, e agora é uma questão de esperar, Xpeng, também, a recuperar, creio que a Shopify, é a única que não está a recuperar, Rivian, também não está a recuperar, ela subiu, alguma coisa, nos últimos dias, para já, está sobre um moving average, como eu vos digo, estamos todos à espera de breakouts, este já aconteceu, agora estamos à espera deste, Google, fez gap up, supostamente, porque, disse, e pá, por isso que eu digo, as notícias, de vez em quando, são tão, tão irrelevantes, que aborrecem, Google disse, ou alguém da Google, disse, que o chip que as desenvolveram, para a inteligência artificial, que é mais eficiente, e ecológico, que o da Nvidia, começa com gap up, e depois começa a vender, enfim, a Amazon está a cair o mesmo, que a Shopify, os serviços, não se esqueçam, nos Estados Unidos, eu li alguns, que 80, ou 70 e poucos, por cento do PIB, baseado em serviços, rompeu, está a testar suporte, podia e deveria ter fechado a gap, para nos deixar mais à vontade, sim, mas a realidade é que tem aqui outra, portanto, o melhor é, se for para inverter, é aqui, de resto, o Neo, fechou a gap também, a contagem, que eu vi da Neo, fazia a Neo, vir aqui para baixo, ou seja, diz que isto, basicamente, é uma onda, não é, um, dois, três, quatro, cinco, é treta, porque, onda um, a onda quatro, não pode furar a onda um, mais aquilo que está, aquilo que partilharam, agora, rapidamente, só para terminar, temos aqui algumas positivas, que são as defensivas, não é, a FedEx disse que ia aumentar o dividendo em 10%, basicamente, de 2 para 2,20, ok, fantástico, fantástico, fazer o quê? E isto é em percentagem, não é, nós temos que olhar, é para o valor que eles pagam, se a última vez foi um 15, 10%, vai ser, um 25, 26, portanto, só estão a subir, tudo o resto a cair, e as petrolíferas, já aguentarem bastante bem, pelo menos para já, ao que se importou, fazer o novo mínimo, o Bank of America, está a fazer uma doji, para já, e o Wells Fargo, é aquela que está a recuperar, porque está numa zona, mais importante de suporte, e, quase que fechava a gapa, de resto é isto, o mercado não está a beres, a tendência das pessoas, é ficarem extremamente beres, quando o mercado não está a beres, o mercado em si, não está a beres, a grande questão é, aquilo que estava a impulsionar o mercado, hoje está a cair, que são as grandes tecnológicas, mas, o mercado está a beres, vejam, vou tirar aqui o nosso desenho, isto é só para terminar mesmo, mínimo, mínimo mais elevado, mínimo mais elevado, máximo, máximo mais elevado, o que é que temos neste momento? Máximo mais baixo, os beres estão todos a dizer assim, ó, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, ok, facto, é uma realidade, nós podemos fazer isto, e depois ter um head and shoulders, mas para já, não é isso que está em cima da mesa, para já, aquilo que está em cima da mesa, é fazer o quê? É, invertemos hoje, e vamos lá para cima, imediatamente, sem perder tempo, que é para, não perdermos este ponto, e teríamos a 1, 2, 3, fazíamos a 4, depois fazíamos a 5, e depois então, fazíamos uma correção, que poderá nos trazer, cá para baixo, ou ficar por aqui, nos 3.900, salvo erro, mais ou menos aqui assim, respeitar este mínimo, creio eu, é verdade, isso está tudo em cima da mesa, mas dizer que o mercado está a beres, não, o mercado não está a beres, só se vocês olharem para as QQs, uma sequência, muito óbvia, não é mínimo, mínimo mais elevado, mínimo mais elevado, sequência de máximos, isto é só uma correção, as cotadas, não estão todas assim, portanto, escolham, os vossos, objetivos, definam, se querem ganhar 100, ou se querem ganhar 50, ou se no final, estão dispostos a ficar negativos, porque, a realidade é essa, correções, deixam negativos, bons negócios a todos, e até amanhã. E aí